Olá meu irmão, olá minha irmã, este é mais um vídeo do canal Mensagens de Umbanda e neste vídeo teremos uma mensagem do Caboclo Pena Verde, uma mensagem tocante que convida os soldados do Cristo a uma profunda reflexão sobre a vida e sobre os tempos difíceis pelos quais estamos passando. Pedimos que se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para que sejam sempre informados quando tiver um vídeo novo. Axé! Que Oxalá e Oxóssi abençoe a todos os filhos. Os seres encarnados desta terra entram em um estágio crucial da transição e expansão consciencial. É chegada a hora do amadurecimento mental e espiritual. Desde o início deste novo ciclo, que data das luas de 2011, houve todo o preparo da realidade física, concomitante com as alterações metafísicas, para prepará-los para os desafios dos dias atuais. Muito se engana aquele que pensa que a grande doença da atualidade é o único desafio qual precisam superar. Em verdade, a grande doença é apenas uma ferramenta para interpor a cada vivente individualmente a maturação necessária para continuar ou não com sua missão na Terra. Vírios, a grande doença não se trata somente desta atual, mas sim de uma falange de formas semi-espirituais que aparecem de tempos em tempos. Ela é mutável, resiliente, traz sabedoria e aprendizado. Para aqueles que insistem a não compreender, mas apenas maldizer os seus mistérios, só lhes restam o desencarne. Os mistérios destinando o arauto do Deus dos deuses não são compreensíveis pela ciência deste mundo. Seus mistérios residem no seu intuito nesta Terra, na sua sazonalidade, vem trazer duras lições, que são vitais para o desenvolvimento espiritual do ser encarnado. A grande doença já veio com diversos nomes. Peste negra, gripe espanhola, SARS, ebola e muitos outros nomes que atingiram a todo o planeta. Mas tudo o que acontece em vossas realidades é com o intuito de selecionar. Selecionar os hábitos ao próximo estágio de evolução e expansão. Na forma de peste negra, a grande doença trouxe o aprendizado da não interferência na cadeia alimentar animal e também uma lição de coletividade entre os humanos. Não haveria de ser diferente com suas demais manifestações. A nova forma desta energia vem trazer muito mais aprendizado do que mera sobrevivência. Isso seria apenas mais um dos inúmeros egoísmos praticados pelo espírito humano. Esta doença vem trazer mais uma vez a lição de coletividade e fraternidade dos seres humanos. como irmãos à luz do Deus dos deuses. Vem trazer tônico para a perseverança da fé através da prática do amor. Vem trazer a reconexão com o divino que vem se perdendo na forma de uma queda livre. Vem trazer os valores que realmente importam. Amor, empatia, amizade, caridade, compaixão, sabedoria e respeito. Portanto, para superarem esta fase crucial da grande regeneração, é necessário resgatar o significado de ser um espírito vivendo uma experiência humana. Sobretudo, respeitar a criação divina. Não somente as matas, os rios, a terra ou o céu, mas também a todos os viventes desta terra. Dos homens aos animais, dos animais aos vegetais, dos vegetais aos minerais. Ser humano é sobretudo respeitar o planeta que o abriga. Respeito à criação divina é chave que abrirá as portas do próximo estágio da transição. E o andar da mesma depende exclusivamente das decisões dos viventes. Nada escapa aos olhos do Deus maior, mas, se responsável, fugirá de forma permanente do controle do homem. Orai e vigiai. Respeitai os desígnios do Altíssimo. Respeitai a manifestação da transição. E, sobretudo, sorva todo o aprendizado com os dias de tempestade. Pois a grande doença vem para aprimorar o que precisa ser aprimorado e vem para destruir o que não tem mais propósito nesta terra. Que a paz de Oxalá esteja com todos. Caboclo, Pena Verde